O choro, o lamento e a saudade às vezes ficam sufocadas pelo pedido de justiça que se faz necessário. Lorena Alexandre, de 14 anos, teve o futuro interrompido por uma imprudência. O motorista de uma empresa que conduziu uma caçamba totalmente alcoolizado na tarde da última segunda-feira tirou a vida da jovem. Eita, matou a criança, pô. Uma criança, 11 anos. Tu tá bebo, cara. Tu tá bebo. Foi esse aqui, ó. Esse aqui que matou a criança. Esse aqui, ó. Foi exatamente aqui nesse ponto onde tudo aconteceu. Em frente à escola estadual, o professor Sebastião Augusto Filho. As informações é que a jovem venezuelana de 14 anos de idade foi até sua escola que fica pelo menos um quilômetro daqui. Não teve aula por conta de uma falta de energia. Ela volta pra casa, por volta do meio-dia, quando essa caçamba, desgovernada, atinge vários carros que são estacionados aqui em frente da escola. E atinge também a adolescente. A Lorena Alexandre perde a vida. Tem o seu quadril danificado e parte da cabeça. O principal estrago não foi esse muro da escola que está totalmente destruído. Mas a vida e o futuro e o sonho de uma adolescente que sai com sua família de um país para tentar a vida e tentar uma qualidade de vida melhor aqui. Tudo isso foi interrompido por uma imprudência de um homem que está totalmente embriagado no volante de uma caçamba. Nós temos um acidente onde cinco carros são batidos, uma escola pública onde a criança estudava é também prejudicada. E nós temos uma criança que está aqui, morta, os familiares aqui sofrendo. E nós temos a irresponsabilidade dessa pessoa que ajuda alosamente. Como é que eu vou entender, e eu espero que as autoridades policiais que tomem conta do intérprego policial, nós estaremos na sua assistência também, entenda que não houve homicídio culposo e sim homicídio doloso. Não é possível que nós entendamos que uma pessoa como esse senhor saia para trabalhar segunda-feira, no horário do almoço, com uma alta quantidade de teoetílico ingerido. Com quantos o teoetílico? 7,5 foi? 7,8. Durante o velório, a mãe adolescente fala como ela era dentro de casa. Uma menina alegre e feliz. Muito alegre, uma menina muito alegre. Ela sempre sonreia por tudo, ela sempre brincava por tudo. Ela gostava de ficar em casa, passando maquillagem em sua cara, fazer muitas coisas em sua cara, porque ela gosta disso. Já não vai ser mais. Qual é a lembrança que vai ficar dela, dessa menina alegre e sorridente? Minha filha, toda uma princesa. Agora, o que se espera é que o homem fique preso e responda para o homicídio doloso, quando há intenção de matar, e não culposo, quando não há intenção de matar. Nesse caso, a defesa alega que o motorista assumiu o risco. A corrente de um acidente de trânsito, ele tramita numa vara especializada para esse fim. Ele tem uma pena muito pequena, ainda que haja, eventualmente, uma condenação, essa pessoa responderia num regime aberto, num regime extremamente brando, que, a nosso sentir, não iria minimamente trazer uma reparação para tudo que ele provocou. Quanto à sua pergunta, em relação ao doloso, se for responder por homicídio doloso, ele responderá numa das varas do Tribunal do Júri da Capital, em uma pena muito mais compatível com a sua atitude. E o nosso trabalho, junto, atuando com a autoridade policial e, posteriormente, com o Ministério Público, é justamente para caracterizar que houve esse assumir o risco de produzir o resultado. A polícia está investigando o caso e a família espera que todos sejam responsabilizados, tanto o motorista quanto a empresa para a qual ele trabalhava.